Cê conta essa história ou fala a verdade G.B.U. você sabe Só no olhar que nós ganha maldade Sempre ligeiro com esse falso amigo Nós é H e nós é o inimigo Com a minha arte eu vou ficar rico Quem quer uma final, foda, grito, quer Sangue Você trouxe sua creche pra ver que ela ia voltar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer Rimas em 3, 2, 1 Des satisfação mas já sigo tranquilo Aí meu parceiro aquece sem vacilo Eu vou te mostrar meu mano Pique o Jorge Vercilo Tenho letra no caderno Tenho minha rima que eu coloco nessa rua Tá entendendo meu mano que é inferno aos moleque Chega e flutua Por isso o mesmo é um finish rim Porque esse cara aqui nunca foi forte J.S.A.G.I.G.O.I.S. para sim Mano eu tenho frieza no corte E nunca trava minha lâmina Por isso aqui eu não vou travar Esse é o jogo nós já saiu do banco pro campo pra vir jogar Só que você tá jogando sua oportunidade logo aqui fora E todas as rimas que você tá mandando pra mim não tá sendo da hora Ele tá falando aqui de Jorge Mano pra mim você é o pior Você deve ser o Jorge Vercilo O meu freestyle é o Jorge Benjor Sabe eu te mato fazendo rima desse jeito Eu tô bolado E tem um papo aqui pra mandar pra você que não entende meu versado Ele falou que do rap não é forte Isso é verdade, sou revolução Eu aprendi desde o tempo lá de criança Forte é Deus, sou disposição Sou disposição É desse jeito agora que eu sigo na rima Tenho a minha atração E por isso mesmo que o J já pisa por cima Você é o Jorge Benjor Só que eu sou o Jorge que representa a rua Eu sou o Jorge que pisa na lua Ou seja, os moleques flutuam Aê parceiro, você tá falando aqui de atração? Calma que eu tô na trilha Pelas atração que o Neymar teve Que ele acabou com a sua própria família Tá ligado que o bagulho tá louco? Eu só trabalho com improvisação Eu não quero ser a lei da atração Eu quero ser a lei da voz da visão Tipo o Neymar Que hoje em dia, meu mano, ele tá moscando Acompanhava em 2011 Era um moleque que tinha um oitano Só que hoje ele já se fudeu E é por isso que agora não sai oprimido Ele é um cara que é muito fudido Traiu a mulher e saiu aplaudido Eu tô ligado, mano Ele é aplaudido Verdade, o mundo é um engano Porque o pessoal de hoje vê um ótimo jogador Só que um péssimo ser humano Tá ligado que o bagulho tá brabo E seu freestyle é plástico Eu não sou o Neymar Sou do rap rimando E hoje lotando o estádio Lotando o estádio De alma vazia O que adianta você querer jogar Igual o Neymar e não ter a correria Vou te mostrando, meu mano Que você vai perder Porque esse nunca foi do freestyle Para um bom jogador Que tá aí em campo A chuteira é um mero detalhe Mero detalhe Isso daí eu concordo Essa é a plena verdade Eu não vim pra jogar na Arábia Eu sou a Síria na minha comunidade E no final das contas Trago a verdade Aquela que me habilita Não jogo na Arábia Saudita Eu jogo na área Onde as verdades são ditas Faz barulho pra esse primeiro Royal de Família Por ordem de rima Pra quem gostou das rimas do J sem flow Faz barulho Barulho pra quem gostou das rimas do rap 1 a 0 do rap Quem terminou começa Nada tá perdido Vocês sabem porque Tudo que vai É, nós falamos até de futebol Insinua Esse daqui é o país do futebol Onde os menores dormem na rua E no final das contas Eu não sou falso Eu sou mais um Ronaldinho No campo de barro de salso Mostrando sempre minha habilidade sem caô Aquela que o Barcelona no passado abraçou E o Real pela cara já desperdiçou Porque preferiu Beca Porque o bonitinho inovou É, o bonitinho inovou e nós inova E nesse quesito meu nego reprova na prova Por isso eu vou mostrando que minha rima é verdadeira E para um bom jogador que tá orrando a chuteira Vai, siga aqui no tranco No campo e barranco E mostra pra você que agora você volta pro banco Agora meu parceiro Você tá de brincadeira Você passa na peneira Seu pai paga a caneleira Ele não pagou a caneleira Muito menos minha chuteira Porque não tinha o dinheiro Nem o rango na geladeira Maluco tá ligado Agora eu vou dizer Ia pra quadra pra rimar E hoje eu vim jogar você Na quadra eu jogo E na roda eu rimo E é por isso que eu interrogo Moleque agora eu te ensino Você tá de brincadeira Meu mano você é figura Eu chuto pra estourar a bola Esse cara só faz cirula Eu não vou fazer a cirula Por aqui eu faço show Porque eu aprendi bola na trave Nunca vai ser gol É igual o Skank Vai te falar Porque bola na trave Não altero pra cá Bola na trave Não altero pra cá Mas nessa pegada É melhor você repensar Por isso meu parceiro Que o J segue artilheiro Bola na trave Não é gol Mas assusta o goleiro Pode assustar o goleiro Mas não assusta o MC Que não trabalha com a bola É só verdade Eu trago aqui E no final das contas Tô na levada Se você gosta de goleiro Me chame Cássio Não passa nada Ele aqui é o Cássio Mano tá ligado no caminho E eu vou te mostrando Que agora sai de mansinho E esse cara fala Não fez improvisada Eu tô mais polivecância Eu tô no gol Não passa nada Terceiro 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 Vai morrer, vai morrer, vai matar Mata ele caralho, tudo vir caralho Rimas em 3, 2, 1 Deixa que a verdade, eu te garanto Aí reserva, deixa que o titular tá em campo Ele falou de time, eu sou um gênio Eu não sou Inter de Milão, sou MC do Milênio MC do Milênio que tá moscando faz uns anos Por isso meu parceiro agora eu sigo insano Aí parceiro sabe que eu causo as dores Quem não honra a Série B não joga na Libertadores Tá ligado na moral, eu não sou Série B nem Libertadores Sou Série A do Rap Nacional Cê tá ligado que o rap tá na área E pra tá na Série A cê tem que jogar na Barça Aí você é um Série A, mas cê não expande Tá mais pra classe A, PK, língua grande Tá entendendo quebra, tá ligado, cê nos desenrola E nós é montos desde a época da escola Língua grande é você que na verdade não habilita Tá língua grande igual o Vennel, ainda é um parasita Cê sabe que a verdade é a canha Vou subir pelas paredes, minha rima é igual o Homem-Aranha Parasita por quê? Porque eu sou de outro mundo? Porque tem um pintário e meu nego que é bababundo? Agora, meu mano, cê só MC quando cê dorme Eu sempre fui o Iomaranha, não por culpa do uniforme Mano, sem essa de uniforme eu vou falar Porque no uniforme do rap meu nome já tá lá E no final das contas eu tô no clima O monstro debaixo da minha cama tem medo do que dorme em cima Vai, parceiro, sabe, você não se amarra Mas nunca foi, Fred Gilgastor nunca rimou com garra Por isso, meu parceiro, os poderes são os piores Poderes vem responsabilidade, os MCs melhores O barulho tem que ter de novo A final é uma batalha escuro-fi Por ordem de rima, pra quem gostou das imãs do rap Faz barulho Barulho pra quem gostou das imãs do J sem flow É um rap certo, família, muito barulho Batalha fora, moleque E aí, família, olha só, batalha no meu sabor Tem o cristalho do campeão, certo? Solta o beat, solta o beat